Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui. Tô dando aqui uma lavada nessa louça. Já são mais de 10 horas já. Fiquei conversando com o marido e o tempo só passou. Mas não tem problema. Daqui a pouco eu vou lavar o quintal, porque a gente tá pra mudar já. Vou mostrar pra vocês um pouco. Ou que eu consegui gravar. Mas eu tenho que dar uma lavada no quintal, porque daí amanhã a casa já tem que estar vazia, né? Então hoje a gente vai levar algumas coisas. Algumas coisas vão ficar. Vamos ver o que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, né? Espero que vocês gostem de acompanhar com nós. Vai ser a nossa última gravação aqui nessa casa. E já vamos pro apartamento. E do apartamento a gente vai começar a nossa volta pra casa lá no Chile, né? Então espero que vocês gostem. E seguimos aqui. Um pouquinho lavando essa louça, deixando a nossa casinha arrumadinha. A maioria das minhas coisas já estão todas empacotadas. Guarda-roupa desmontado. Tudo, tudo já pronto pra colocar no caminhão pra gente subir, né? As coisas que vão ficar no apartamento. Porque a maioria das coisas, graças a Deus, a gente vendeu tudo. A gente conseguiu fazer um dinheirinho legal pra gente levar lá e começar a nossa vida lá, né gente? Então, vou compartilhar com vocês essas nossas últimas imagens. E é isso aí. 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 É isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. É isso aí. E 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 é isso aí. A gente não vou falar mais Nunca mais faria essa viagem Como eu fiz no outro vídeo Que seria a nossa última mudança Mas não foi assim Então volto feliz Um pouco triste Porque vai ficar os filhos Mas acreditando que É permissão de Deus na nossa vida E a vida que segue Então gente, daqui a pouco eu volto Pra compartilhar mais um pouquinho com vocês Então, as coisinhas já arrumadas Trouxe meu armarinho Vou deixar aqui Aqui o quarto dele Banheiro Coisinha bagunçada Pra arrumar Cadeira aqui Caixa Ali colocamos Nossa coisinha também A tampa da mesa, né Aqui vai colocar o sofá Dentro da cama E aqui Ficou a geladeirinha dele O armarinho que já tinha, né Eu dei uma ajeitada Falta chegar o fogão A lavanderia já tá lavando Então enquanto é isso Consegui arrumar o que eu precisava Morta, muda Parece que eu corri um maratão Mas tem que ajudar, né Subi com todas as coisas Agora tenho que esperar a laica E essa pesquisa vai Pra precisar ajudar pra trazer o sofá Que é bem grande e pesado Então por enquanto Que eles vêm vindo Eu sento um pouquinho Pra dar um respiro Bom dia Tudo bem Mais um dia Começamos Já estamos no segundo dia Aqui no AP Um pouco mais organizados Um pouco mais tranquilos E descansados Vou mostrar pra vocês Como é que tá hoje Então aqui é o quartinho Né Vamos ficar o quartinho Da visita Gente, estiquei as toalhas Tudo assim Porque eu ainda não comprei O varalzinho Então preciso esticar Pra não ficar com cheiro ruim, né Então aqui a gente já tem Uma organizaçãozinha Casa, cama arrumadinha Tudo trocadinho Aqui já temos um pouco mais Das malas organizadas Porque agora fica a parte De eu ter que tirar o que fica E organizar o que vai Vem? Aqui o quarto do Igor também Um pouquinho mais Vazio, mais organizado E a gente vai montar o guarda-roupa Onde a gente conseguiu dormir bem Então o banheiro Eu já mostrei pra vocês ontem Ali fora eu tive que colocar Assim os panos de chão Tá vendo? E a baguncinha, né? Então aqui Ficou a salinha Mesinha mais organizada Ficou bem gostosinho Ficou apertadinho Mas só pra ele Tá excelente Essa é a visão, né? A cortina ali ficou Corta A gente vai ter que abaixar Aquele varal ali Aqui também um pouquinho Mais organizado Chegou mais bagunça da casa ontem Então agora eu tô organizando Coloquei roupa pra lavar de novo E assim eu já vou organizando Já colocamos o O purificador Estalado Então é isso por hoje Agora já é uma hora da tarde O Alejandro vai levar a Laika Ali na veterinária Pra gente tentar ver se consegue levar ela Em cima da hora Mas vamos tentar E eu vou começar a mexer nas malas Deixar Pelo menos uma arrumada, né? Porque ainda tô esperando que chegue o fogão Que ainda não chegou Era pra ter chegado ontem Não chegou Mas enfim Não tem problema A gente vai se organizando Tem mamitex aqui perto A gente come E tamo indo, né? Então bora lá arrumar as coisas Bom dia, gente Mudou o cenário? Tô com frio? Tô, né? Gente Mas tamo sentindo um frio Chegamos ontem Era como quatro e meia da manhã Cinco e meia, acho Se eu não me engano Tô até meia perdida, tá? Chegamos bem cansados Meu cunhado tinha trazido Algumas coisas minhas Que tinha ficado na minha sogra Cama E alguns itens pessoal Ele jogou na sala ali Só foi o tempo Da gente tirar uma coberta A gente deitar Porque eu tava sentindo muito frio E uma canseira gigante Não conseguimos trazer a likeinha Porque o papel Que a gente tem que fazer Na agropecuária, né? É por internet E se demora 48 horas pra vir A resposta E pra você dar seguimento Ela ficou lá Gente, com uma dó Uma dó Uma dor no coração Porque ela ficou naquele apartamento pequenininho Mas não tem problema Daqui umas duas Três semanas O Alejandro volta a buscar ela Ai E agora nada, né gente? Descansar um pouquinho Que a gente tá sentindo muita canseira E o frio que eu tô sentindo gigante E agora é esperar o nosso processo Que todo mundo sabe, né? A gente comprou mesa Comprou geladeira Fogão e lavadora Então tá pra chegar entre hoje e amanhã A gente colocou tudo pra chegar hoje, né? Porque a gente calculou mais ou menos o dia que a gente chegava aqui Mas é esperar Se não chegar hoje, chega amanhã E assim a gente vai esperando esse processo Que a gente sabe que às vezes a loja demora A loja atrasa Não vem o pedido Mas não tem problema A gente vai comer no venezuelano Que tem aqui no Capitão Burk A gente gosta muito Então tem sándwich Tem comida Tem lanche, né? Então enfim Só já trouxemos um fervedor Então tem cafezinho pra gente tomar Então não tem problema nenhum Então eu vou se virando Só quis dar um alô pra vocês aí E eu vou seguindo mostrando pra vocês Como vai seguindo Tá os dias O dia tá frio, ó Nublado Tá vendo? Por isso que a gente sente tanto frio, né? Até o corpo se acostumar Tá ventando Mas não tem problema, né? Ah, e assim, né, gente? Tentei aqui numa banqueta Que trouxe o meu cunhado E vou contar um pouquinho pra vocês Não quis gravar Mas foi... Acho que foram três ou quatro dias Que a gente ficou lá no apartamento, né? E foi muito difícil pra mim Despedir do Igor Deixar ele lá, né? Não é fácil pra ele também Viver sozinho É novinho ainda, né? Tem 19 anos Mas enfim Eu fiz o que eu pude fazer Ensinei o que eu pude ensinar O Alejandro também Minha mãe mora perto, né? Na Avenida de Cima Onde tá o apartamento Minha mãe mora perto Ele não quis morar com a minha mãe Ele quis sua independência Então a gente achou legal Eu ajudei o que eu pude fazer Né? A gente deixou praticamente imobiliado O apartamento pra ele Agora ele tem que dar seguimento, né? É... Não é fácil, gente Não foi uma decisão fácil pra mim Mas eu ainda tenho O Inácio pequeno, né? E o meu marido é chileno E aqui é o lugar dele O trabalho que ele tem é aqui Então muitas das vezes A gente tentou ir pra lá Mas nunca dá certo, né? Se não era uma coisa, era outra Enfim, foi uma decisão Muito difícil de ser tomada Mas, enfim Eu coloquei nas mãos de Deus E aqui eu estou novamente Não é um processo fácil Começar de novo Casa vazia Não sei quantos dias vão ficar assim Porque dinheiro não nasce em árvore, né? Tudo é um custo É um gasto A gente comprou sim As coisas principais, básicas Mas falta muita coisa Porque é começar tudo de novo mesmo Praticamente do zero Como eu já fiz em várias vezes Já sei como é o processo Não é fácil Mas Já estou, como se diz Preparada psicologicamente, né? Então a gente vai ficar aí um tempo Com a casa bem vazia Mas vamos ter o principal Assim que der Ele volta lá buscar a Laika Porque Gente, não tem como deixar ela lá É impossível Então o dinheiro Que a gente poderia Comprar outras coisas A gente vai usar Pra poder viajar Ele precisa ir lá buscar ela Antes de começar a trabalhar E o resto é resto A gente vai fazendo O material vai e vem A gente não é muito apegado com isso Graças a Deus, né? Eu aprendi ao longo desses anos Não ser tão apegada com o material Mas Enfim Né, gente? O Inácio não vai estudar Não vai estudar Porque ele A escola não tem vaga Então o Ministério da Educação Nos aconselhou Ele fazer provas livres, né? Que ele vai fazer uma prova Pra validar o ano Que ele está estudando E já tem postulação Pro próximo ano Que aqui no Chile Funciona assim E esperar em novembro O resultado Se ele conseguiu voltar Pro mesmo colégio Se não Ver quais os colégios disponíveis E o que vai ser Mas não tô tão preocupada Com isso, não Agora ele tem que estudar Se preparar, né? Porque Ele tava no Brasil Falando português E esquecer tudo Que tava estudando E voltar a estudar espanhol Sozinho em casa Mas enfim A gente vai ajudando O que pode Tem uma minuta Que o governo passou Pra ele estudar E a gente vai ajudar ele E nada, gente Estou bem cansada Bem cansada Com muita olheira E você sabe O organismo sente O organismo sofre A maneira de A gente demonstrar A maneira que a gente demonstra Estresse Nervosismo Às vezes tristeza Insegurança Mostra fatores bem diferentes Cada um mostra De um jeito Eu tenho uma mania Horrível de comer unha E quando eu tô muito nervosa Ou preocupada Então vocês podem ver Que eu já não tenho unha nenhuma Tá toda comida Mas se Deus quiser Em breve passa essa fase Eu já vou me tranquilizando E colocando Nossa vida Nas mãos de Deus A gente sabe Que não é fácil Só falar Vamos orar E deixa Deus trabalhar Mas tenho que tranquilizar O meu coração Porque sei que lá Ele tá bem Ele tá trabalhando Meu outro filho Também tá perto dele Precisa de alguma coisa Enfim Ele não está sozinho De tudo Então é isso, gente Quis compartilhar Um pouquinho com vocês Vou mostrando pra vocês O decorrer Do que eu consigo postar Não vai ter coisa Não vai ter novidade Porque realmente Não tem nada Que mostrar numa casa vazia Mas vou tentar mostrar A minha rotina diária Que vocês sabem Que eu gosto De colocar Uma receitinha Uma limpeza Mostrar um pouquinho Do dia Enfim Eu espero que vocês gostem E aí eu vou mostrando Pra vocês, tá? Então até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau.